Velocidade não é apenas uma questão de sobrevivência no reino animal, é também um espetáculo de pura elegância e potência, especialmente quando se trata dos cães mais rápidos do mundo. Já imaginou quais raças podem correr tão rápido quanto um carro em uma estrada suburbana? Prepare-se para ser surpreendido por estes atletas de quatro patas que dominam a arte da velocidade, tornando cada corrida uma demonstração impressionante de agilidade e força. Dos ágeis galgos aos poderosos dobermans, cada um desses cães tem uma história única de velocidade, transformando campos e pistas em palcos de suas proezas excepcionais. Vamos mergulhar no mundo desses incríveis corredores caninos e descobrir quem são os doze cães que redefinem o significado de rapidez no reino animal. Iniciando nossa lista temos o dobermanpincher, uma raça de cão conhecida por sua força, agilidade e velocidade impressionantes. Originário da Alemanha, foi desenvolvido originalmente como cão de guarda e proteção. Suas características físicas incluem um corpo musculoso, pernas poderosas e uma estrutura corporal aerodinâmica, que o tornam extremamente ágil e capaz de atingir altas velocidades. Em termos de velocidade, o doberman é uma das raças mais rápidas do mundo canino, sendo capaz de alcançar velocidades de até 44 km por hora ou mais em corridas curtas. Embora não seja tão rápido quanto algumas raças especializadas em corridas, como o galgo, o doberman compensa com sua capacidade de aceleração rápida e agilidade em mudar de direção. Curiosamente, esta raça é conhecida por sua lealdade e coragem, tornando-se um cão de guarda eficaz e um companheiro protetor para sua família humana. Em resumo, o dobermanpincher é uma combinação poderosa de força, velocidade e temperamento determinado. Em 11º lugar temos o Sotitideron, uma raça de cão conhecida por sua elegância, velocidade e habilidade na caça. Originário da Escócia, foi originalmente desenvolvido para caçar viados nas terras altas. Suas características físicas incluem um corpo esguio e musculoso, pernas longas e uma estrutura corporal aerodinâmica, que o tornam extremamente ágil e capaz de atingir altas velocidades. Em termos de velocidade, o Sotitideron é uma das raças mais rápidas do mundo canino, capaz de alcançar velocidades de até 45 km por hora ou mais em corridas curtas. Essa velocidade é comparável à de muitos outros cães de corrida, como o galgo. Apesar de sua habilidade para a velocidade, o Sotitideron é conhecido por ser um companheiro gentil e afetuoso com sua família humana. Curiosamente, esta raça tem uma disposição tranquila e pacífica, tornando-se um excelente companheiro para pessoas de todas as idades. Em resumo, o Sotitideron é uma combinação impressionante de velocidade, agilidade e temperamento dócil. Em 10º lugar temos o Senauzer gigante. Uma raça de cão robusta e atlética, conhecida por sua inteligência e temperamento leal. Originário da Alemanha, era originalmente utilizado como cão de guarda em fazendas e propriedades rurais. Apesar de não ser reconhecido por sua velocidade pura em corridas curtas, o Senauzer gigante possui uma boa capacidade de movimentação e pode alcançar velocidades consideráveis em distâncias curtas. Sua estrutura física compacta e musculosa contribui para sua agilidade e rapidez. Comparado a raças de cães especializadas em velocidade, como o galgo, o Senauzer gigante pode não atingir as mesmas velocidades máximas, mas é ágil o suficiente para lidar com várias tarefas. Curiosamente, esta raça tem uma disposição calma e equilibrada, tornando-se um excelente companheiro e cão de família. Além disso, é conhecido por sua pelagem distintiva e barba característica, que lhe confere uma aparência única. Em resumo, o Senauzer gigante é uma raça versátil que combina força, agilidade e inteligência, tornando-se um cão admirável em diversas situações. Em nono lugar aparece o pastor alemão, uma raça canina conhecida por sua versatilidade, inteligência e habilidade atlética. Originário da Alemanha, foi originalmente desenvolvido para pastoreio de ovelhas, mas ao longo dos anos, tornou-se amplamente utilizado em diversas funções, incluindo busca e salvamento, policiamento e trabalho militar. Embora não seja reconhecido por sua velocidade pura em corridas curtas, o pastor alemão é admirado por sua resistência, agilidade e capacidade de manter um ritmo constante por longas distâncias. Sua estrutura física robusta e musculosa, combinada com pernas poderosas, lhe permite realizar atividades físicas exigentes com facilidade. Em comparação com raças de cães mais especializadas em corridas de velocidade, como o galgo, o pastor alemão pode não alcançar as mesmas velocidades máximas, mas sua capacidade de resistência e adaptação a uma variedade de tarefas o tornam uma raça altamente valorizada. Curiosamente, o pastor alemão também se destaca por sua inteligência excepcional e sua habilidade de aprendizado rápido, características que o tornam um dos cães mais populares em todo o mundo para uma ampla gama de atividades e trabalhos. Em resumo, o pastor alemão é uma raça notável que combina força, resistência, inteligência e versatilidade em um pacote impressionante. Em oitavo lugar surgem os Wisla. Uma raça de cão conhecida por sua elegância, agilidade e velocidade. Originário da Hungria, foi criado para caçar presas como pássaros e coelhos. Suas características físicas incluem um corpo esguio e musculoso, pernas longas e uma estrutura corporal aerodinâmica, que o tornam extremamente ágil e capaz de atingir altas velocidades. Em termos de velocidade, o Wisla é uma das raças mais rápidas do mundo canino, sendo capaz de alcançar velocidades de até 55 km por hora em corridas curtas. Essa velocidade é comparável à de muitos outros cães de corrida, como o galgo. Além de sua habilidade para a velocidade, o Wisla é conhecido por ser um companheiro carinhoso e leal com sua família humana. Em resumo, o Wisla é uma combinação impressionante de velocidade, agilidade e temperamento afetuoso. Em sétimo lugar temos o pastor da Anatólia. Uma raça de cão conhecida por sua força, resistência e habilidade de proteger rebanhos. Originário da região da Anatólia, na Turquia, foi criado para enfrentar predadores como lobos e ursos. Apesar de não ser reconhecido por sua velocidade, o pastor da Anatólia possui uma marcha firme e constante, permitindo-lhe acompanhar o ritmo dos rebanhos por longas distâncias. Sua estrutura muscular e porte robusto o tornam capaz de se mover com agilidade quando necessário, mas sua especialidade está na guarda e proteção, em vez da velocidade em si. Em comparação com raças de cães mais ágeis, como o galgo ou o viper, o pastor da Anatólia pode não se destacar em termos de velocidade pura, mas sua habilidade de trabalhar incansavelmente e sua fidelidade inabalável aos rebanhos fazem dele um valioso parceiro para pastores e fazendeiros. Em resumo, o pastor da Anatólia é uma raça respeitada por sua força, resistência e lealdade, embora sua especialidade não seja necessariamente a velocidade. Na sexta posição apresentamos o viper. Uma raça de cão conhecida por sua velocidade e elegância. Originário da Inglaterra, foi desenvolvido para corridas de cães e caça de presas menores, como lebres. Suas características físicas incluem um corpo esguio e musculoso, pernas longas e uma estrutura corporal aerodinâmica, que o tornam extremamente ágil e capaz de atingir altas velocidades. Em termos de velocidade, o viper é uma das raças mais rápidas do mundo canino, sendo capaz de alcançar velocidades de até 56 km por hora em corridas curtas. Essa velocidade é comparável à de muitos outros cães de corrida, como o galgo. Apesar de seu talento para a velocidade, o viper é também conhecido por ser um companheiro carinhoso e gentil com sua família humana. Em resumo, o viper é uma combinação impressionante de velocidade, agilidade e temperamento amigável. Na quinta posição destacam-se os leão da rodésia. O leão da rodésia é uma raça canina conhecida por sua força, coragem e velocidade impressionantes. Originário do sul da África, foi originalmente criado para caçar grandes presas, como leões e leopardos. Suas características físicas incluem um corpo musculoso e ágil, com pernas poderosas que lhe permitem alcançar altas velocidades em terrenos variados. Em termos de velocidade, o leão da rodésia está entre as raças mais rápidas do mundo canino, capaz de atingir velocidades de até 58 km por hora em rajadas curtas. Essa velocidade é comparável à de muitos outros cães de caça, como o galgo, tornando o leão da rodésia um adversário formidável na perseguição de presas. Além de sua velocidade, é conhecido por sua resistência e habilidade de acompanhar presas por longas distâncias. Apesar de sua natureza destemida e sua história como caçador, é também um companheiro leal e protetor para sua família humana. Em resumo, o leão da rodésia é uma raça extraordinária que combina força, velocidade e fidelidade em um pacote impressionante. Na quarta colocação, apresentamos os borzoi. Também chamado de galgo russo, é uma raça canina conhecida por sua elegância e velocidade impressionantes. Originário da Rússia, foi desenvolvido para caçar presas rápidas, como lobos e lebres. Suas características físicas incluem pernas longas e musculosas, proporcionando-lhe uma incrível propulsão. Em termos de velocidade, o borzoi é uma das raças mais rápidas do mundo, capaz de atingir até 60 km por hora ou mais em rajadas curtas, comparável à velocidade de um cavalo galopando. Sua habilidade de antecipar os movimentos da presa o torna um caçador eficaz. Apesar de sua agilidade na caça, o borzoi é gentil e afetuoso com sua família humana. Em resumo, o borzoi é uma combinação excepcional de beleza, velocidade e inteligência. Em terceiro lugar, introduzimos o galgo afegão. Reconhecido por sua aparência elegante e pelo longo, é também uma das raças mais rápidas, alcançando velocidades de até 64 km por hora. Com pernas longas e musculosas, e um corpo esguio, esta raça é construída para velocidade e agilidade, capaz de realizar grandes passadas e manobrar em terrenos complicados. Sua resistência permite que persigam presas por longas distâncias, herança de sua origem como caçadores no Afeganistão. Apesar de sua capacidade atlética, os galgos afegãos podem ser surpreendentemente calmos e dignos em ambientes domésticos. Eles se distinguem entre as raças velozes não apenas pela velocidade, mas por uma combinação única de agilidade, resistência e uma presença imponente que os torna verdadeiramente únicos no mundo canino. Na segunda posição, temos o saluqui. Também conhecido como galgo persa, destaca-se como uma das raças de cães mais velozes, alcançando velocidades de até 69 km por hora. Esta raça antiga, originária do Oriente Médio, combina elegância com um corpo esguio e pernas longas, otimizadas para corridas de longa distância. Além da sua notável velocidade, os saluquis possuem uma resistência excepcional, permitindo-lhes manter um ritmo acelerado por mais tempo do que muitas outras raças. Valorizados pela nobreza por sua habilidade de caça, eles também têm uma visão aguçada que complementa sua velocidade. Apesar de sua capacidade atlética, os saluquis são conhecidos por seu temperamento gentil e afetuoso com as famílias, mantendo-se reservados com estranhos. Eles se distinguem não apenas pela velocidade, mas pela capacidade de combinar agilidade, resistência e uma elegância incomparável. No topo da lista está o galgo inglês, conhecido por sua velocidade estonteante, é capaz de atingir até 72 km por hora, fazendo dele um dos cães mais rápidos do planeta. Esta raça combina um corpo esguio e aerodinâmico, pernas longas e fortes, e uma musculatura bem desenvolvida, permitindo-lhes maximizar cada passo com eficiência. A genética também joga um papel crucial, com adaptações específicas que otimizam esses cães para corridas rápidas, resultado de séculos de criação seletiva. Ao comparar, um galgo inglês pode superar a velocidade de um cavalo de corrida e possui uma aceleração impressionante, indo de zero a sua velocidade máxima em segundos. Apesar dessa capacidade atlética, em casa, revelam-se surpreendentemente calmos e gentis, ganhando o apelido de cães de sofá por sua natureza relaxada. Essa mistura única de velocidade explosiva e temperamento sereno faz do galgo inglês uma raça verdadeiramente extraordinária e admirável. Ao explorar as habilidades atléticas desses incríveis caninos, é impossível não se maravilhar com sua velocidade e agilidade. Dos vastos campos abertos aos terrenos mais desafiadores, esses cães demonstram uma determinação inigualável em superar qualquer obstáculo. Quer continuar acompanhando mais curiosidades e informações sobre o mundo dos cães mais velozes? Então não perca tempo e inscreva-se agora mesmo em nosso canal para receber conteúdo exclusivo e ficar por dentro de todas as novidades. Junte-se a nós nessa jornada emocionante pelo mundo dos animais.